Fica com os seus destaques que fazem a primeira página do Jornal do Interior, de 7 de outubro. Queixas crime contra elementos de gangues. Feixe do Hotel Turismo pode ser adiado. Reequilíbrio das contas é prioridade na Câmara da Guarda para 2011. Enceia, Tragédia à Bala, Casa de Santo Isabel. Gritos de Viva a República na Escola Carolina Beatriz Ângelo. Na Guarda, Projétil fecha Festival Acto Seguinte. No Ensino Superior, IPG com 70% das vagas preenchidas. No Desporto, fica a conhecer os protagonistas da 1ª Divisão Distrital. E, por último, no Sabugal, interesse municipal para a Capeia Arraiana.